O que vai ao ar agora? O que vai entrar agora? O que vai entrar agora? Dá palma! Bora! Quero vir agora! Quero vir agora, Cleofa! Vai! Sai daí! Deixa! Não! Tem que sair sem! O braço não pode parar! Desce! Consegue! O braço não pode parar! Tu não vai! Escuta! E a cobra? Vai ficar aqui? Igual Camilote! Ajeita aí! A cadeira vai atrapalhar! Pronto! Aí! Pronto! Aqui! Vamos lá! Hora de falar dos famosos! Bota a cobra Cazon aqui! Aí! Fiz alguma coisa para parar a cabeça dela! O que que pode colocar aqui? Não! O vaso não dá! O que que? Vai! Vamos lá! Tem que parar alguma coisa aqui! Senão você vai ficar segurando! Vai! Tem que ter alguma coisa para parar! Fala, filho! O que que vai fazer? Eu ia falar um negócio... Ele entende de cobra! Deixa que ele entende! Não! Não era isso não que eu ia falar! Ele dá nó em cobra! Ele consegue deixar a cobra ficar em pé! Vai ficar aí! Vai ficar segurando aí o tempo inteiro! Vai ficar aí o tempo inteiro! Ai! O abraço está doendo! Você vai! Com o braço! Muito bem! Vou te dar uma pausa! Vai! Para! Pronto! Ah! Mas eu estou falando sério aí gente! Depois fala que eu sou chato! Não! Corta! Mas só... Mas por que? Não! Não! Falando sério! Olha! Vocês vão achar que é zoeira minha! Ô Claudio! Mas por que de novo essa menina e ele? Que não são bafo do momento! Não são! Ah gente! É verdade! Parece que só tem esse negócio da Bruna Marquezine! A Cleópatra dança lec lec lec! Mas só tem esse negócio da Bruna Marquezine! Não tem outra notícia! Ah! Falando sério meu! Essa música horrível! Bruna Marquezine diz que Neymar não é ciumento! É que agora só fala dos dois, pelo amor de Deus Se ele quer a foto de uma pipoca, fala da pipoca Só por causa dele A atriz diz que o jogador... Vou ler rápido, hein A atriz diz que o jogador é tranquilo e que respeita muito o trabalho dela Na televisão ela faz um personagem sexy que usa roupa muito curta Mas isso não é problema pra ele e que ele não é ciumento Pronto, acabou 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 Neymar se declarou para o filho Davi Ah, o molequinho é bonito O molequinho é lindo O jogador publicou aí uma foto do filho Dentro de uma unha escreveu Meu tesouro Neymar é um paizão, né? É, isso é legal Não foi uma gravidez assim, programada Mas ele tá sendo um homem aí, tá acompanhando Essa coisa Porque de repente não vive junto Pelo menos ele aciumiu, né? Não vive junto, mas a presença é tudo, cara Pelo menos ele aciumiu, o filho Hã? E outros caras aí, tem cara que nem que ele aciumiu Você é loirinha? É loirinha É loirinha É, cara dele Mas depois de eu ficar preto depois Hã? Depois de eu ficar preto Você nasceu, aliás, vem cá Você nasceu como? Como eu nasci? Na tur... Eu nasci natural E eu nasci no hospital, né? Você nasceu moreno, cabeludo Eu nasci branco Hã? Nasci branco E por que ficou assim? É porque aí vai mudando, né? É sério, eu nasci branco Eu vou trazer a foto pra vocês verem depois Não, para, mentira Não tô zoando não, é sério Mas você já nasceu não? Como que foi? Você já nasceu o quê? Ah, não Eu sou ou não? Deu de pequenininho? Só pequeno É sério, eu nasci branco, não é zoeira não Vou trazer depois pra vocês verem a foto Pra mim já dá mistério Já vai dar matéria Por que que ele nasceu branco e ficou assim? Por que essa metamorfose ambulante? Não sei Muito bem O que que vai falar agora? De quem que vai falar? Hã? Aí, tô falando Eu já percebi uma coisa Tem uns sócios aqui no TV Fama Nossa Tem sócio? É, a gente vai falar do cara das primas Do Adriano Será que vem casamento por aí? Adriano, imperador, foi visto, comprou na aliança Ah, tá Sei Sei, comprou na aliança Aham, sei Ah, é seguir Compra 40 aliança, tá? Já compra umas 40 A cobra 40? Ô, louco, a cobra tá emocionada Tá vendo? Não é verdade, cobra? Não é? É O ex-jogador está Esse vídeo tem uma boca, cara Eu sei O ex-jogador está namorando há pouco mais de dois meses aí com a dentista Renata Fontes Ele foi fazer o canal e você viu que deu, né? Entendeu? Olha aí Os dois assumiram romance há três semanas Desde então, o casal não cansa de trocar declarações de amor e tal Ai, ai, ai Só quero dizer, como não é da dentista Bem, só quero avisar pra senhora Pega eu e a cobra, câmera 2 Eu e a cobra Eu e a cobra Eu quero avisar pra senhora dentista aí que Dona Renata, é a senhora mais 39 Fica 39 E a bola Rapaz, é Ei, jogador Os caras não tem nada com nada, rapaz Aliás, eu tenho uma bomba Eu tenho uma bomba Você tem o quê? Bomba Bomba? Como assim? Sabe quem está namorando? Espera um pouquinho Epa Sabe quem está namorando? Quem está namorando? É Geisa Rú do Tiririca Então, eu li isso aí, cara É verdade Ah, para O Tiririca é casado, não tem nada a ver Você é louco É, a internet você sabe, né, chefe? Eu peguei a internet do... Não era pra falar disso aí Você vai tomar um processo O processo é ele que agora tem casa Mas eu peguei... Eu peguei da internet Aliás, acabou o programa hoje aqui Eu e o Gugu vamos entregar a casa dele Vai ser gravado hoje a entrega da casa Tá? Que vai ao ar domingo agora Então, domingo agora Eu estarei no Gugu Tá nervoso pra ver a casa? Eu vi o quarto Como que é? Você vê tudo, hein? Foi o quarto Dessa vez, vem fio No casamento eu fiquei com medo de você, viu? Coguminho de mim? É Por que coguminho de mim? Ah, tá logo que você pegou o microfone lá Eu falei, ih, é bem bomba Falei no casamento Fiz discurso Ei, vira Ei, essa língua Eita, nós Celebridade que a celebridade esbanja e surpreende É o caso da tarde da Gaga Isso que eu tô falando Só fica falando dos mesmos artistas Cláudia Eu vou ter que ter reunião com você Ninguém conhece esse pessoal aí É só Gaga Fala um monte da Gaga É Gago É todo mundo Né, chefe? É, celebridade desaponta Você tem razão, é verdade A Lady Gaga Agora apareceu com uma cadeira de rodas de ouro Ah, tá brincando Ah, brincadeira isso aí É, tem que colocar Tá certo, Cláudinha Mas por que Mas por que ela comprou uma cadeira de rodas de ouro, gente? Ela foi operada, lembro Tá E ela não pode pôr o pezinho no chão Tem que ficar Ah, claro Cadeira de rodas de celebridade não é Mas, chefe Por que ela investiu? Ela pagou caro numa cadeira de rodas Sendo que esse dinheiro ela podia estar doando Mas é claro É exatamente Sendo que ela não ficou doente Precisa estar numa cadeira de rodas de ouro Aliás, se ela for inteligente Depois que usar essa cadeira de ouro Que ela venda Isso Por que com essa cadeira ela vai comprar outras mil cadeiras de rodas e doe Isso, isso mesmo E doe Mas eu não vejo nada de pegar A pessoa tá doente de usar uma cadeira de roda de ouro Mas não é Que artista gosta de ser o centro das atenções Gosta de aparecer Você tem uma cadeira de ouro sem ser cadeira de rodas? Entendeu? Agora você virou Cleópatra Casói Não Vira lá e fala Isto é uma vergonha Pé, corta Mas fala o biquinho e tudo Fala da Lady Gaga Lady Gaga Lady Gaga Uma cadeira de rodas Uma cadeira de rodas de ouro Isso é uma vergonha E a língua Boa noite Boa noite Boa noite Boa Boris Nós amo você, tá? Beijo, Boris Porque você nem conhece o Boris E eu conheço o Boris com a nós, faz tempo Conheço, conheço Verdade Conheço só pela televisão Gente fina demais Boa demais dele Luciana G... Outra Ele tá falando E aí, cobra Eu falo da Luciana Gimenez ou não? Por que tá tocando essa música do Mick Jagger? É, porque ela tem um fim com o Mick Jagger, né? Hã? Ela tem um fim com esse cara aí Você sabe de tudo também, não? Tem uma fuxiqueira Que eu... Cleópatra fuxiqueira Por isso que lá no Egito ninguém gostava de você Hã? Tá bom? Eu fui picada pela cobra, você lembra, né? É? O que que é? Fui picada pela cobra Morri e a cobra me picou Ah, então é o seguinte Opa Hoje nós vamos fazer uma encenação teatral De como Cleópatra... Ó, me arruma um turbante Os negócios que eu vou ser O cara que vai envenenar ela Me arruma uma roupa Turbante? Tem roupa pra eu me vestir de cobra? Vê se tem uma roupa de cobra pra eu me vestir lá Não, mas tem que ser eu de cobra Nós vamos... Vocês vão saber hoje como que foi Nós vamos fazer a reconstituição Eu vou picar o anão É... Não sei Não vou falar isso não Tá? Vida e morte de anão Creópatra Hoje Aqui no balanço, tá? Creópatrinha É Luciana Gimenez afirma que não quer ser gorda De jeito nenhum Ela falou o seguinte Que eu não tenho nada contra gorda Só que eu não quero ser Mas ela tá ficando... Ó É É que ela é alta, né? Toda mulher alta Toda mulher alta é um negócio louco É, diferente, né? Não dá pra ficar gorda Mas ela nem tem o biotipo gordo Ó o bracinho dela Nada Ô Luciana Lega de Neura Você tá linda Tá linda Você não tem nem biotipo pra engordar E ela é modelo também, né, chefe? Tem que manter a forma também, né? Ela é modelo Ela tem que manter a forma, é claro Posso continuar Hã? Já atriz Vamos dar porra dessa cobra Já atriz Mariana Mariana Rios Mariana Rios É aquela que canta lá Que cantou com o Thiaguinho lá É a mulher do carinha que pintou o cabelo De prata Que é o plágio agora Ah, tá Já atriz Mariana Rios Não quer nem saber de dieta Ela provou mais Uma vez que tem o corpinho em forma E por uma boa vontade da natureza Dá uma olhada só Vai ver Atriz devorou um cachorro quente Recheado lá do noivo Ô louco Lá do de ferreiro Que gosta de comer Aquele bombom também Ferreiro rocheio Ele gosta de comer É por isso que o nome dele é esse aí? É por isso que ele é É Dá uma olhada do tamanho do hambúrguer Olha a foto do lanchinho Postado aí no seu perfil É louco É, olha o sanduíche Belo sanduíche Olha, batata palha Tem 3kg de batata palha Isso é um veneno Essa semana quase eu perdi 2.000 calorias O que que é? Quase não, eu perdi 2.000 calorias? 2.000 calorias Fazendo o que? Hã? Fazendo o que? Eu fui comer o lanche Acabei de comprar o lanche Aí quando eu fui comer Ele caiu no chão Olha, eu perdi 2.000 calorias Comprei Comer caiu no chão Muito bem Bem, esse programa tem um galo Vai vendo Esse programa tem um galo Sai daqui Tem um galo Tem um pica-pau Tem um pica-pau Tem uma galinha Tem um gato Tem uma galinha lá em cima Uma galinha Do lado do pica-pau Olha lá, meu câmera Lá, meu filho Aí Olha, a galinhazinha Nossa, ele vai enxergar a galinha Vou contar pra você Ele tá de óculos Tem um anão Tem um anão De Cleopter Tem esse homem maravilhoso Que a mulherada pira na batatinha Pira Que não existe É o maior T da televisão brasileira Eu sou idiota T, T Tá T, T Tem o Flavinho Tem o nosso Flavinho Teletub Tem o Teletub Ele parece o Tio Chico Já viu já ou não? Se quiser olhar Eu vi o Tio Chico da Família Adams É, tem a glória E hoje, chefe? Tem a glória aí E hoje tem, ó Aí do lado E agora a cobra Cobra rosa É por isso que vocês assistem nós Sabrina Sato Vamos falar da deusa Sabrina Sato Ela falou que não tá tendo tempo de beijar na boca Mas que ela não vai ficar desesperada Ela tá sem namorada E mais que não tá assim Que posição é essa? Que isso? Que isso, hein? Essa japinha É, eu vou dizer, hein? Essa japa Eu queria beijar a verruga dela na testa Sabia que ela tem uma verruga, né? Eu tô querendo comprar um point pra ela levar Sabe que ela aceita? Não fala o nome não O cara não te dá nada, velho Não é botar o point lá pra derrubar a verruga O que que você acha? Hã? É o charme Eu sei que é o charme Você já fala Fala disso aí Ó, já falaram pra mim uma vez Que até O que? Sai pra lá Essa cobra tá de batalha Falaram pra mim uma vez Que até mentira Aquela verruga dela Falou que Que ela põe de manhã todo dia Põe de manhã? Acho que não Põe, para Que ela põe Acho que não, senhor Que ela põe e tira todo dia, pô Acho que não Isso aí Você não tem o T do seu dedo? Tô falando sério Você não tem o seu dedinho torto? Mas o meu dedinho é torto mesmo Mas o dela, ela tem o charme Quer ver meu dedinho torto? Eu não O povo quer Por que eu não posso montar meu dedinho torto? Eu mostro o quê? Mas essa semana eu não mostrei Tem que mostrar toda semana Quando eu posso mostrar o dedinho? Toda quinta-feira Então toda quinta-feira Eu vou mostrar o dedinho Hoje é quarta Depois da manhã é quinta Isso Ah, a gente tem uma música pra você dançar Vai lá na frente Peraí, não coloca ainda não Peraí Tem que fazer a coreografia, tá? De acordo com a música Tá bom, Ben? Ok Uma música que tem a ver com o seu tema Vai, vai na frente Vem zoeira Tá bom aqui, senhor? Tá bom, tá enquadrando Meu filho, se eu ir pra lá Eu vou enquadrar meu chefe Eu não quero deixar meu chefe tapado Tá maluco? Beleza Peraí, deixa eu ver Tá bom, chefe? Vai Meu pai do céu Não é fazer exercício Fala, o Kibe Fala, o Kibe Chega Não, vai, vai, vai Vai, vai, vai Continua Olha a letra Espera a letra Uma cobra, um anão E um tripolar Cadê? Olha lá O que é isso? Vai que cobra, dança Você dança muito ruim, anão Ah não, você dança muito ruim Você dança muito ruim Ai, meu Deus E a cobra tá do seu lado Eu precisando de uma secretária de palco E eu sou obrigado a aguentar isso Chefe Fala É, tem muitas pessoas Fala, corta Eu não sei como é que dá esse nome Pra aquelas pessoas que cuidam de cobra Assim na casa Cobreiro É, cobreiro Você tem cobra? Você tem cobra? Você podia cuidar de cobra também Olha aí uma aí Presta bastante atenção Que qualquer dia Se eu responder E tirar o programa do ar Você vai voltar a vender coxinha Tá? Se eu cuido de cobra O senhor vai voltar pro ML É, a língua do Renato Lombardi O urubu do Renato Lombardi O sangue de Jesus tem poder Tá amarrado Ele maldiçoou, cara Ele jogou maldição O Renato Lombardi jogou maldição ontem Cobreiro, cobreiro Tá? Ele jogou praga de tia E eu, hein? Tá louco Se o homem é cobreiro, mulher é cobreira Cobreira, cobradeira Cobreiro É, quase isso aí Tá, mas por que você perguntou? É porque a cobra tá do lado do senhor E o senhor tá Ai, 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 ai Sabrina Sato Falou que não tem tempo de beijar na boca Que tá sem namorado Mas não adianta, né? Vocês mulheres têm paciência Nós homens é que não, né? Vocês ficam sozinhas Vocês chegam a ficar sem sexo até um ano Ô, louco, bicho Mulher consegue ficar sem sexo Um ano Hã? Um ano Mulher consegue ficar Quanto tempo você consegue? Eu já fiquei três meses, hein? Três meses? Eu já fiquei Três meses é muito tempo Três meses não dá, não Três meses não dá, não Eu não sou, obrigado E a cobra, a cobra tá desmaiando, chefe Tá dizendo Ela não aguenta, não Ah, eu quero falar sobre o senhor Minha vida Eu quero abrir minha vida Sabe? Eu quero abrir minha vida aqui Vocês levam tudo brincadeira Eu não vou contar mais Você tem a vida aberta, chefe? O povo quer saber, sim, da minha vida Claro que quer saber Óbvio que quer saber Bem, ela falou o seguinte Que vai esperar com toda a paciência do mundo Chegar uma pessoa Você tá certo, Sabrina? Tá certo, Sabrina Tá Muito bem Parabéns, Sabrina Um beijo Você vai ficar na seca mais um tempo Ela já tá na seca, hein? Tá uns quatro meses que tá na seca Quatro meses Na seca Sem fazer nadinha, nadinha, nadinha Nada Eu gostaria Porque eu não me candidato Hum É É Mas eu não sei Eu não quero mais namorar mulher de televisão, não É complicado Não vira, né? Hum? Não vira? Hum? Não vira namorar mulher de televisão? Não, até vira, é gostoso Por quê? Não dá pra namorar mulher de televisão porque é fake? Não, não é que é fake Para, cobra Não é que é fake É É uns rolos, não dá pra falar É, então deixa a queda O que você falou? O que você falou, Virgílio? Eu acho que eu não ouvi direito Você tá maluco? Tem que escrever o meu Dá um selinho na cobra Olha Eita, mano Ele tá tremendo, Jeff Ele tá emocionado Eu acho que não vai dar certo isso Não vai cair pro YouTube isso Vai cair pro YouTube Vai, Jeff Vai, cara Não vai dar certo Vai Não vai Tá com medo da cobra? Eu não sei, minha boca Meu olho tá ficando meio E o olho dela é encantador, viu? Olha o olhinho dela Eu não sei, eu tô ficando meio Ah, não Beliz, que eu tô ficando meio pirotizado Aqui Não Jeff, acorda, Jeff Cuidado Vai, deixa eu tocar o programa aqui Hoje é aniversário dele Luan Santana Música Ai, essa música Bota a música do Luan Santana, Flávio Amanhã eu vou estar com ele Amanhã nós vamos estar lá gravar com ele Bora Amanhã, hoje Deixa eu explicar Bem, hoje o Luan tá completando 22 anos É Olha eu e ele aí Conversando no camarim aí É o seguinte Amanhã ele vai estar em São Paulo E eu vou gravar com o Luan Santana Bom Eu não, eu e você Bora Vamos acompanhar ele no hotel Vamos acompanhar ele no show E na sexta-feira Você que é fã Você que é fã do Luan Santana Assista o G-Visita com o Luan Santana Que hoje completa 22 anos Que Deus te abençoe, Luan Sempre, sempre aí E amanhã E amanhã a gente grava com ele E a cobra vai? E a gente grava com ele amanhã Amanhã nós vamos Como que é o nome lá da vila que vai estar? Vila Country Mas antes a gente vai pegar ele no hotel Vamos gravar tudinho Ele tá de folga hoje? Ah, bacana Tá de folga? Foi pra Londrina? Bacana Uma e quinze Uma e quinze Leva a cobra pro G-Visita E por falarem Luan Santana Vocês pediram pra mim no Twitter Ligaram aqui na Record Geraldo Balança Por favor O que o Luan Santana fez Lá no escritório dele Com a música do momento O Harlem Shake Olha só Deixa eu ver Vai 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 lá Cadê o Luan? Ah, eu Eu fico embalado Vou ter que ver de novo Isso aconteceu no escritório do Luan Santana Tá Ele tá tocando violão Tá tocando violão Aí começa um já Aí vai outro Aí, olha o Luan aí Esse é o Luan Luan Santana Na moda do momento Aí, pronto Agora parece embalado Meu pai Tá parecendo uma múmia Tô enrolado aí O cara em cima do cavalinho, chefe Aliás, amanhã O cara tá em cima do cavalinho Vai, vai tudo Ó, manda o seu vídeo pra nós Grava e manda Não chegou mais nada, Claudinha Chegou? Ah, que bacana Quando que vai dar pra ir pro ar? Amanhã, o povo na TV Vocês estão mandando aí Vocês estão mandando, amanhã vocês vão ver, tá? Continuando aqui com o TV Fama Bianca Rinaldi ficou careca pra viver a personagem aí Em José do Egito Mas calma A atriz não cortou os cabelos não Pra viver a rainha Tani Bianca Rinaldi Usou uma touca de silicone Feita especialmente pra ela, né? Pro resultado perfeito E ficou bom mesmo, né? Duas horas aí de preparação E tal E como era de costume aí no Egito antigo, né? Homens e mulheres rapavam a cabeça Era todo mundo com a cabeça pelada Rapava não Mas sabe por quê? Isso significava sinal de higiene Porque o local era muito castigado por praga Piúho Lêndia Poeira também Poeira Então raspavam E até mesmo uma forma de purificação do corpo Para os deuses que eram cultuados E hoje tem capítulo inédito De José do Egito Aqui na Iria Coró Aliás, você veio aqui pra chamar o José do Egito Tá vestido desse jeito Vem cá Música Ele vai fazer agora Fecha nele Tá parecendo a Bianca Hoje O que que a Bianca tem que ela não tem? Conta a bancária dela, né, chefe? Ela tem outros negócios aí Eu vou escrever um livro um dia O que eu ouvi no ponto É, dita comigo Faz cara de Bianca, Rinaldi Ela não tá rindo pra começar É um sorriso leve Sexy Olho sexy Bem de ladinho Do outro lado Isso Agora você pode chamar Hoje Hoje As 9h45 da noite Cenas inéditas Do José do Egito Não percam Isso Só aqui na Rede Record Isso Isso Tudo bem Gostei Não aguento isso Estraga É 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 Colocou Moné Agora Agora Pode essa cobra Coral subir Vai Pode essa cobra Subir Subido 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 Que Mara Sair Cheguei Nossa Exordinária Estou todo Eu? Vai, você! Dança lá! Vai lá! Não, você dança! Ela faz a cobra subir! Dança, vai! Vai do céu! Balanço geral! Enquanto você almoça, você se diverte, se informa. Este é o programa do povo, onde tudo pode acontecer, meu filho! Vamos lá, cobra! Galo William, dança, meu filho! Hoje, José do Egito, Galo Sabone. Pronto! Alibaba, aí! Vai! Vai! Que isso! Chega! Parou! Só sei que a Cleópeta deve estar virando na tumba lá no Egito. Não serve a cobra! Ela não é doida até estar falando. Hã? Ó, eu vou falar, se um dia tirarem eu do ar, você vai ter que me sustentar. Vai vender aquela casa do Gugu. Nós vamos vender aquela casa do Gugu. Você vai dar o dinheiro pra mim. Tá entendendo? Acabou o programa hoje aqui, nós vamos gravar a entrega da casa. O Gugu vai entregar a casa pra ele hoje. E domingo agora, eu vou estar lá no Gugu, junto com o anão, num momento muito legal. Ele casou, vocês vão ver o casamento do anão. Ficou lindo! A produção do Gugu fez um capricho. Show de bola, hein, chefe? Você vai ver como que é o seu banheiro. Como é que a cobra tá gemendo? Você sabe como que é banheiro de anão? Como é que é? Vai ver. Você vai ver na sua casinha hoje. Você vai ver na sua casinha. Beleza, chefe. Agora, só o seguinte. Todo mundo quer aparecer em televisão. Eu encontro pessoas, ah, eu quero ser famoso, me leva. Ah, me contrata. Esse aqui, louco pra aparecer, se faz até de cobra. Agora, eu quero ver essa cobra sair daqui sem aparecer por trás. Sem aparecer por trás. Faz a cobra sumir. Música do Missão Impossível. Música do Missão Impossível. Eu vou te dizer. Ai, ai, ai. Muito bem. Acabou, chefe? Acabou a TV Fama, né? Ah, mas hoje não tava quente, não. Hã? Tem que ferver. Nós temos que falar mal mais da vida dos outros. Mas sexta-feira tem alguém aí. Vai vir alguém? Queiro, queiro, por favor. Sai correndo, queiro. Vai. 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 Passa de novo, queiro. Enquanto você tá falando. Correndo, correndo, correndo. Eu tô com o papel da mão, chefe. Agora volta rápido, queiro. Queiro era rápida. Era ligeira. Já chegou. Eu tô com o papel da mão, queiro. Famíto, eu tô com o papel da mão.